Sejam muito bem-vindos à oitava aula do nosso curso Começando Nó Godô. Eu sou o Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e hoje nós estaremos dando uma rápida conferida no conceito de Nó Pai e Nó Filho. Eu sei que eu falei que nessa aula a gente já ia pular para a programação, mas eu faço questão de ensinar isso logo no início, porque é uma coisa que muitas vezes quem está começando acaba se confundindo, mas que na verdade é uma coisa bem simples quando a gente para para estudar. Então vamos colocar a mão na massa aqui. Que no caso, nós temos aqui a cena do jogo e a cena do jogador, e ambas possuem Nó Pais e Nó Filhos. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, aqui na cena do jogador, nós temos o nosso jogador completo, que é composto de três Nó's. O Nó do jogador, que é um Character Borrow 2D, o Nó do Sprite 2D e o Nó do Collision Shape 2D. Então esses três Nó's aqui juntos formam o nosso jogador. Beleza, belezinha. E aqui, o que é Nó Pai e Nó Filho? No caso, o Nó Pai é sempre o Nó que está acima dos outros. Então, como nós criamos o Nó do Character Borrow 2D primeiro, antes de todos os outros, ele é o Nó principal e, consequentemente, ele é o Nó Pai da nossa cena inteira. Então, tudo que adicionarmos à cena do jogador será filho do Nó do jogador. Então, temos aqui o Nó do jogador como Pai, e o Nó do Sprite 2D e do Collision Shape 2D são Nós Filhos. Então, beleza. Isso a gente consegue entender, né? Temos o Nó Pai, que é o principal, e o Nó Filho, que vai dentro dele. Tanto é que a gente consegue ver aqui, a gente consegue até minimizar o jogador. E, com isso, os sprites e as colisões somem. Elas continuam existindo, mas eu fico ocupando espaço. Mas, beleza, Gabriel. Entendi o que é Pai e o que é Filho. Mas, para que isso serve? No caso, a sua principal função é a organização. E, com isso, eu quero dizer o seguinte. Se pegarmos aqui o Nó do jogador e pegarmos a ferramenta de mover, a gente pode trazer o jogador para o lado e para baixo, e, com isso, tanto a imagem como a forma de colisão seguem ele. Então, a gente está movimentando o Nó do jogador, mas tanto o sprite como a colisão seguem ele. Porém, se tentarmos movimentar aqui o Nó do sprite, a gente vai conseguir fazer isso. Mas, olha só a coisa estranha. O sprite vai estar em um lugar e a forma de colisão vai estar em outra. E o pior, o nosso characterboard 2D vai estar em outra posição. Então, o Nó do jogador está nessa posição aqui. Você tinha vermelho e verde. E a mesma posição aqui do Nó da colisão. Mas, o Nó do sprite está nesse outro lugar. Então, olha a confusão que a gente está fazendo. Cada Nó fica em um lugar. E por que isso aqui acontece, galera? Isso aqui acontece por uma ordem de hierarquia. Ou seja, sempre que o pai se move, os filhos se movem também. Porém, sempre que o filho se move, ele tem esse movimento livre, mas o pai fica parado. O que significa que, sempre que o jogador se move, o sprite e a colisão seguem ele. Mas, se, por exemplo, movermos aqui a colisão, o jogador e o sprite vão ficar parados. Porque nenhum deles é filho da colisão. Então, quando o pai se move, todo mundo segue. Mas, quando os filhos se movem, ninguém segue eles, né? Apenas o filho em si. Então, esse aqui é o conceito de pai e filho, galera. O Nó principal é sempre o pai e os que estão dentro deles é sempre o filho. Bem legal, bem da hora. É uma coisa que, de início, pode causar uma certa confusão, mas, conforme a gente vai estudando e praticando, isso aqui vai ficando super natural. Então, vou agora só apertar Ctrl Z várias vezes para retomá-los lá. E, beleza, pessoal, era isso que eu queria explicar nesta aula aqui. Então, agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanharam e também agradeço a Alice Matoso por apoiar o nosso campeão de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo, assim, possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. E também agradeço se puderem dar uma conferida no nosso curso onde criamos o nosso primeiro jogo na Godô. Como sempre, link na descrição e no comentário fixado. E nos vemos no próximo vídeo. e no próximo vídeo. E aí